Fala, fala pessoal, tudo bom? Estou até segurando o celular aqui na mão porque eu quero fazer um depoimento, quero fazer um fragante De que forma? Vamos lá, deixa eu te explicar A Vestical Treinamentos, nós temos muitos anos hoje a gente tem mais de 7 mil porteiros encaminhados e trabalhando em volta desse Brasil todo e é muita gente e a nossa credibilidade, graças a Deus, é o que nos mantém de pé a gente sabe que o desemprego está muito grande e quando a gente faz o encaminhamento, a gente deixa bem claro que a gente não promete emprego hora nenhum por que eu não prometo? porque não sou eu que contrato quem contrata são as empresas que são parceiras e a maioria das empresas que são parceiras hoje da Vestical Treinamentos eu não conheço nem as empresas, eu conheço os proprietários vem aqui tomar um café com a gente, a gente já conhece a longas datas então já liga diretamente no meu celular privado, aqui o particular liga no celular da escola, manda e-mail contrata ali as pessoas que a gente tem como indicação eu estou ali com um dos nossos ex-alunos que fez o curso aqui eu não sei se foi um ano atrás ou dois anos atrás e hoje ele está aqui trazendo uma pessoa para fazer o curso inclusive está até dentro da sala de aula e ele está ali, eu quero chegar no flagrante e perguntar para ele dar um depoimento eu sei que muitas pessoas tem vergonha de vídeo às vezes fica tímido mas eu quero fazer um flagrante ali vamos ali andar um pouquinho eu quero perguntar para ele eu até esqueci o nome dele porque são tantos alunos mas vamos ali vamos aqui e aí? podem fazer um videozinho? vamos aqui está gravando vamos lá qual que é o seu nome, meu irmão? Edmar Edmar fala um pouquinho da sua história você fez o curso aqui com a gente? sim faz quanto tempo, Edmar? faz quatro anos quatro? e eu pensando aqui que era dois, três anos quatro anos você está trabalhando ainda na mesma empresa? estou quando você foi encaminhado quem entrou em contato com você foi a própria empresa? não como que aconteceu? foi daqui mesmo, né? a gente não, eu, né? aí foi encaminhado para a Áries fez entrevista, passou em um poço de... em um poço você me falou que ficou quanto tempo? três anos três anos em um barro tramboyano e hoje você está trabalhando em qual posto? no Lounge 22 é lá é um prédio? no setor oeste é um prédio? é prédio residencial? é, setor oeste e hoje o que você está fazendo aqui na escola? aqui na vertical? é uma filha minha está fazendo curso de portaria, né? e está a fim de trabalhar que bom olha aí para você ver, né? se não tivesse uma credibilidade jamais você traria uma filha sua para fazer um curso aqui, não é verdade? com certeza é, eu fico agradecido e louvo a Deus por isso e isso é o que a gente tenta, né? fazer o curso para que você fique feliz e saia falando da nossa escola e que tenha a gente como referência e que encaminhe pessoas para estar fazendo o curso com a gente e se Deus quiser a gente, através do nosso encaminhamento a gente vai estar encaminhando a sua filha e que ela possa vir trabalhar nesses dias futuros aí com a gente amém tá bom? e se você está procurando aí fazer um curso também na área de portaria nós aqui da escola temos aqui presencialmente aqui na Vila Brasília aqui no estado de Goiás na Grande Goiânia e temos o curso online tanto é o online que eu vou deixar aqui embaixo aqui o nosso link para você estar fazendo o curso com a gente aí também tá bom? forte abraço obrigado irmão obrigado obrigado Obrigado.